Galera, boa tarde, como é que vocês estão? Ó, o Bud veio aqui, ó, dá um boa tarde pra vocês. Dá um boa tarde aí, cara. Hum? Galera, pelo amor de Deus, tá? Os cachorros não estão presos, tá? Eles estão separados. Antes que alguém falasse alguma coisa, o Bud tá de um lado aqui, uma parte do quintal maior, e o cowboy tá aqui do outro lado, uma parte menor. Ó o flagrante aqui, galera. Você acredita que o Bud faz isso toda hora? Olha, ele joga a bolinha aqui pra mim jogar pra ele. É dois cachorros, gente. Não tem, não tem boi. Se tem cachorro, tem que dar essa atenção total aqui. Ele vai jogar a bolinha de novo aqui. Ó, aí viu, galera? Ó que flagrante a gente pegou aqui sem querer. Ele quer aqui ficar jogando pra ele. É o dia todo assim, galera. Então tem que dar uma devida atenção a todos aí, né? E o cowboy tá aqui, ó. Vamos lá, cowboy. Mostra aí. O cowboy tá fazendo uma fisioterapia aqui. Tá, gente? Ele não tá pulando nem nada. Hoje, já faz cinco dias que ele fez a cirurgia de castração dele, tá? Ó como é que ele tá. Ele não consegue nem sentar, coitado. Fala aí, cowboy. Fala uma boa tarde aí, que eu nem deixei você falar. E aí, cachorreiro, joga, joga. Então, galera. Faz cinco dias que ele fez a cirurgia de castração dele. Já tá cicatrizando. Esse latido é do Bud, ó. Acabou de jogar a bolinha aqui pra mim. Pra me jogar de novo pra ele. Ó lá. Aí, fala pra mim, como é que faz um vídeo desse jeito? Eu tenho que ficar jogando a bolinha pra ele. Né? Tocou a boy. E o pé? Então, assim, cinco dias. Estou muito contente. Tá tudo dentro dos conformes, tá, pessoal? Isso é difícil gravar esse vídeo aqui. Eu vou gravar rapidinho, galera. Porque é um que eu tenho que dar uma tensão, porque eu tirei o cone. Né? Senão ele fica lambendo as coisas deles. E eu já vou fazer uma limpeza, tá? A de pirona... A de... Aqui, ó. A de pirona dele... É... Já acabou, tá, galera? Foram... Ah, jogador de futebol. Lá vai ele jogar a bolinha. Eu vou até lá no fundo, depois ele traz essa bolinha pra mim. Nossa, cara. Que vídeo maluco, gente. Me desculpa, tá? Espero que vocês me entendam aí. Aí, cowboy. Pelo menos eu consegui te mostrar um pouquinho, né? Eu tenho que segurar a bolinha pra você ficar paradinho. Não é? Está falando sério? Que absurdo! Ah, toma. Vai lá. Fazer sua fisioterapia. Então, assim, graças a Deus, gente. A de pirona dele já era. Amém. Tá, o doutor passou por quatro dias a de pirona. Joga a esfera do dragão. Graças ao bom Deus dos cachorros acabou. Pensa em uma coisa ruim. Você não gostava, não, filho de de pirona? Horrível, né? Tomar de pirona. Ainda bem que a de pirona a gente já... Já acabou. Né? A de pirona foi, gente. Eu tenho apenas o remédio microbiano que ele tem que tomar por dez dias. Então, hoje, salvo engano, é o quinto dia. Ele já tomou cinco comprimidos, né? Do remédio. E não está infeccionado nem nada, tá? A gente está fazendo uma limpeza com o metiolate, né? Que o doutor pediu. E a gente passa a vetagloss. Passa a vetagloss pra acelerar esse processo de cicatrização. Então, ele vai jogar a bolinha pra mim já, já. Pra me jogar de novo pra ele. Então, passear esse processo de cicatrização. Né? Então, aos pouquinhos ele está melhorando, galera. E eu agradeço a todo mundo que mandou mensagem via Instagram, via YouTube. Dando conselhos, né? Conselhos, dicas, apoiando, tá? Mandando mensagem sobre uma boa recuperação do cowboy. Então, eu agradeço a todo mundo aí, gente. Muitas mensagens. Muito apoio, tá? Muitas dicas. Conversei com muitos donos de Blue Healer. E realmente é o padrão da raça. Ele é uma raça, assim, que tem muita personalidade. Uma personalidade muito forte. Então, ele não deixa todo mundo vir. Passar a mão nele, tá? Tem que pegar uma certa confiança. Tá? Agora, ele pegou uma bolinha aqui. Jogou a outra dentro da água dele. E ele fica jogando com focinha essa bolinha pra mim. Joga para eu pegar no alto. Não, não vou jogar no alto, né, cara? Vai estourar seus pontos. Né? Não pode. Você é muito doido, cara. Você tem que parar de ser doidão. Assim, esses dias ele tá bem carinhoso. Hã? Depois que ele fez a castração. Tá bem sossegadinho. Melhorou um pouco. Tá mais carinhoso. Mas eu acho que é porque ele quer que... Ele quer que fica tirando o cone dele. Aí fica... Fica sendo bem carinhoso. Acertou. Mas tá aí, galera. Doidinho pra brincar. Galera, então. Mês que vem eu vou levar eles lá pra Ubatuba. Que é o cone dele. Tirei, tá? Mês que vem eu levo eles pra Ubatuba. Dia 12, tá? Então, assim, eu vou gravar bastante vídeo. Sobre a pousada. Sobre o passeio. Lá, aceita pet. Já é uma pousada aqui. Aceita pet simples. Barata. Então, eu vou falar pra vocês onde que é. Valores. Vou mostrar o ambiente. E o quintal que tem pra cachorro. Bom, isso é um quintalzinho. Pra cada cachorro. As camas são tudo plastificadas. São tudo adaptadas pros seus dogs. Então, eu vou falar pra vocês onde que é. E o valor, tá, galera. Esse barulho aqui. Não sei se deu pra escutar. Mas foi o chinelo, tá, galera. Mas é... Tá vendo? Você tira o cone. Ele começa a querer mexer. Entendeu? Aí, quando eu tô com ele, eu tiro o cone. Deixa ele mais sossegado. E assim, eu tô fazendo revezamento aqui no quintal. Não é muito grande. Então, eu coloco o bud um pouco aqui. E solto o cowboy. Pra ficar um pouco no quintal. Pra desestressar. Ele não tá estressado não, galera. Eu achei que ia ser terrível. Ficar... Fazer essa castração nele. Que é uma raça doida. Num paraqueta. Mas ele entendeu bem, viu, galera. Entendeu bem. Sossegado. A gente conseguiu controlar o estresse dele. Tá? Então, ele tá aqui. Tá aqui sossegadinho com a gente aqui. E ele tá querendo mexer. Tá aqui sossegadinho. E tá em plena recuperação. Aí, agora, o remédio microbiano são 10 dias. Então, ele ainda precisa continuar tomando. Mas, graças a Deus, a de pirona, ele tava odiando. Então, a gente já conseguiu tirar, né, cowboy? Oh! Posso falar? É. É verdade, cara. Eu tô falando muito, né? E você não consegue nem falar quase nada. Mas, assim, que eu tenho que passar todas as informações Sobre a sua castração, né, meu irmão? Mas, tá tudo dando certo, tá, galera? Logo, logo aí o cowboy tá melhor. Aí, logo, logo a gente começa a gravar uns vídeos das aventuras dele. Mês que vem, a gente já tem praia. Então, vamos ver qual que vai ser o comportamento dele Em relação às pessoas na praia, né? Vamos ver se ele melhora um pouquinho. Mas, é, independente, ele vai se divertir. Isso daí é o mais importante, né? O importante é que deu tudo certo. A castração foi legal. Ah, cara, a culpa foi sua. Não foi minha, não. Vou tomar o cão, que eu mordei todo mundo. Canela. Mas, tá bom, galera. Aí, o vídeo é esse. Já tá ficando longo, tá? E é isso. É... A gente agora só tá fazendo a limpeza do local. Tá? Só fazendo a limpeza do local. De pirona já era. E... Dia 1º de fevereiro, o doutor pediu pra gente levar ele Pra fazer a retirada do ponto. Se até lá ele não tirar, né? Vamos ver como é que vai ficar. Mas, por enquanto... Aí, é isso daí. O cacho bonito deles é o rabo, ó, galera. O rabo desse cachorro. Tanto de pelo que tem, né? Parece uma raposinha. Como assim? Mas, é... Mas tá tudo certo, tá bom, galera? Eu agradeço aí. Vou mostrar de novo pra vocês o Bud aqui. Olha lá. Olha a cara dele. Ele já jogou a bolinha dele de novo aqui, ó. Aí fica pedindo pra jogar a bolinha dele. Aí joguei, ó. Mas tá bom, galera? Eu agradeço aí pelo apoio, pelas dicas do Instagram. Tá? Espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho caseiro deles aí. E agradeço demais aí o apoio de vocês, tá, pessoal? Ó, um grande abraço. Um abraço a todos vocês. Tá? Ó, ele entrou na casinha, tá vendo? Imagina o que ele tá fazendo lá. Seu safado! Peguei você! É, nem liga. Tá bom, galera? Eu vou desligar aqui pra poder... Fazer a limpeza de novo dele aqui. Né? Se deixar muito tempo, ele acaba fazendo uma besteirinha. Falou, Garela. Uma boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.